Aprenda e decore o campo harmônico de Dó maior, fazendo apenas tríades. O que é isso? 1, 3, 5. Dó. Pula uma de cada nota. 1, 3, 5. Dm. Pula uma de cada nota. Mi menor. Pula uma de cada nota. Fá maior. Pula uma de cada nota. Sol maior. Pula mais uma. Lá menor. E pula mais uma. Si diminuto. Temos aqui o campo harmônico de Dó maior. Fácil, fácil. Dó maior. Dé menor. Mi menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. E Si diminuto. Apenas fazendo com tríades, né? Com três dedos apenas. Fácil, né? Gostou? Dá o joinha. Se inscreve no canal. Tchau.